Olá, você vai ver nesta edição. Toma posse a nova diretoria da UDIP. Encoçada também a nova coordenação executiva da rede de controle da gestão pública. Tomada de contas instaurada para verificação do cumprimento de acórdão é julgada regular. Representante de Associação de Artistas de Mato Grosso é multado. Os detalhes agora no TCE Notícias. Tomou posse a nova diretoria da Associação dos Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, a UDIP. A solenidade foi realizada no fim desta manhã no Espaço Cultural Liwa Ruda. A repórter Dalila Rodrigues tem as informações. A solenidade de posse contou com a presença do presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Domingos Neto, do vice-presidente Luiz Henrique Lima e dos conselheiros interinos Moisés Maciel e Jaqueline Jacobsi, representantes de órgãos de controle do Estado e do Executivo Estadual. A nova diretoria da Associação dos Auditores Públicos Externos do TCE, composta por seis servidores, será responsável em conduzir os trabalhos nos próximos dois anos. Nós queremos construir uma gestão pautada na moralidade, pautada na transparência, na defesa da ética, das condutas-proba, para que de fato possamos contribuir para o desenvolvimento da sociedade como um todo. A UDIP possui 121 filiados em Mato Grosso e o trabalho da associação não se resume apenas na defesa da categoria de auditores, mas também em busca do fortalecimento do controle externo junto ao Tribunal de Contas. É fundamental esse apoio da UDIP, a Associação dos Auditores Públicos Externos do Estado do Mato Grosso, na melhoria cada dia mais do trabalho do controle externo realizado pelo Tribunal de Contas. Ao longo dos anos, a UDIP tem tido um papel muito importante, não apenas para a categoria dos auditores de controle externo, mas para a própria evolução do Tribunal e eu acredito que vai continuar assim. A gente tem notado que o trabalho dos auditores, cada dia que passa vai melhorando e não tem como o Ministério Público não estar aqui presente para prestigiar essa posse da nova diretoria da associação. Em 2017, a UDIP estimulou a participação de estudos, debates e discussões junto ao Tribunal. Uma das principais bandeiras da UDIP é a campanha Conselheiro Cidadão, que cobra a transparência na escolha dos conselheiros dos Tribunais de Contas em todo o país. Assunto que foi debatido aqui dentro do Tribunal de Contas, em busca do fortalecimento do controle externo. Nós já iniciamos o trabalho junto à mídia, estamos já atuando junto à Assembleia Legislativa, para a gente de fato implementar a campanha Conselheiro Cidadão, para que qualquer pessoa que atenda os requisitos constitucionais possa participar do processo de indicação e quem sabe futuramente virar até um conselheiro de contas aqui no Tribunal. E na tarde de ontem foi empossada também a nova coordenação executiva da Rede de Controle e da Gestão Pública em Mato Grosso. Veja. Membros da Advocacia Geral da União, da Controladoria Geral da União, do Ministério Público Federal e Ministério Público de Contas, foram empossados coordenadores da Rede de Controle da Gestão Pública em Mato Grosso para o período de 2018. A posse foi realizada na última reunião do colegiado esta semana no mezanino do Tribunal de Contas. Na oportunidade, o então coordenador-geral da rede, o conselheiro interino Moisés Maciel, agradeceu o empenho de todos durante o período que respondeu pelo colegiado e prestou homenagens a alguns colaboradores em razão das contribuições deles junto às ações realizadas nos anos de 2016 e 2017. Eu tenho o sentimento do dever cumprido e de ter tido a oportunidade de honrar o Tribunal de Contas, representando o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso na coordenação geral da rede de controle. E agora é vida que segue, representando o Tribunal de Contas na rede de controle, participando ativamente dos grupos de trabalho e colaborando para um Brasil melhor. Além da posse da nova coordenação executiva, também foram definidas as composições dos grupos de trabalho e algumas alterações no regimento interno do colegiado. Tudo isso no intuito de desburocratizar e tornar ainda mais eficientes as ações da rede de controle da gestão pública em Mato Grosso. Nós melhoramos alguns aspectos que precisavam ser ajustados no nosso regimento interno, ajustamos algumas questões relativas à coordenação, aos grupos de trabalho, para que os resultados sejam alcançados de forma mais objetiva e com uma afinidade maior com a área de atuação de cada membro que acompanha a rede de controle. Nosso papel aqui de aproximação dos órgãos de controle é sempre para beneficiar a sociedade que está lá na ponta, aguardando por serviços melhores. TCE julga regular tomada de contas envolvendo o município de Novo Horizonte do Norte. Acompanhe os detalhes. A tomada de contas foi instaurada para atender a determinação contida no Acordo nº 3.350, de 2015, que julgou regulares as contas anuais da Prefeitura de Novo Horizonte do Norte, exercício de 2014, sob responsabilidade de João Antônio de Oliveira. O objetivo era apurar o desaparecimento de bens públicos, equivalente a quase R$ 175 mil. O gestor foi citado e apresentou defesa. Na defesa, o ex-prefeito apresentou documentos declarando a localização dos bens públicos citados no processo e informou que o fato havia sido comunicado à corte por meio de ofício em novembro de 2015. Ele também anexou nos autos declarações de servidores e fotos como prova. Tendo em vista que os objetos considerados desaparecidos foram localizados, o relator do processo, conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, acompanhou o entendimento técnico da SESECS e o parecer ministerial, julgando como regular as contas prestadas, visto que não houve dano ao erário. Voto no sentido de preliminar conhecer essa tomada de contas ordinária, no mérito julgar regulares as contas prestadas nessa tomada de contas ordinária, instaurada em cumprimento ao Acordo 3350-2015, que julgou regulares as contas anuais de gestão do município de Novo Horizonte do Norte, 2014, gestão do senhor João Antônio de Oliveira, dando plena quitação ao responsável com fulcro na legislação pertinente que rege a matéria. É a síntese do voto, senhor presidente. Em outra tomada de contas especial, a Primeira Câmara determinou a aplicação de multa a um representante da Associação de Artistas de Mato Grosso por não prestar contas da realização de um projeto em Barra do Bugres. Confira. Essa tomada de contas especial foi instaurada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso para apurar suposta omissão na prestação de contas do convênio nº 122 de 2014, firmado entre a Associação dos Artistas e Produtores de Mato Grosso e a pasta. Esse convênio teve como objeto a realização do projeto cultural Festival de Quadrilha de Barra do Bugres, no valor de R$ 77 mil, sendo R$ 70 mil repassados pela Secretaria e R$ 7 mil como contrapartida. Notificado pelo TCE, o gestor sustentou ter havido prescrição do processo, uma vez que o convênio foi firmado em 2012, ou seja, há mais de cinco anos. Argumento não acolhido pelo relator, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira. Preliminarmente e em consonância com o MP de Contas, não acolhi a tese defensiva da prescrição, uma vez que a tomada de contas foi instaurada pelo órgão competente antes do decurso do prazo de cinco anos. No entanto, o relator do processo destacou que, por meio de documentos, foi comprovado que o objetivo do convênio foi alcançado sem prejuízos ao erário. Eu entendo que as irregularidades constatadas na presente tomada de contas, apesar de configuradas, não dão aso à expedição de ordem de restituição, uma vez que não restou comprovado o prejuízo ao erário. Haja vista, os documentos apresentados no curso do processo demonstraram o nexo causal entre as despesas efetuadas e o objeto executado, não tendo como negar que foi atingido o objetivo do convênio. Essa tomada de contas especial foi, então, julgada regular, mas por conta da não observância das regras de prestação de contas referentes a convênios, aplicou multa ao responsável pela associação à época, Tiago dos Santos Carvalho Ferreira. Voto pela regularidade das contas relativas ao convênio 122-2012, sob responsabilidade do senhor Tiago dos Santos Carvalho Ferreira, com aplicação de multa ao conveniente no valor total de 10 UPFs de MT, em razão dos apontamentos que configuraram a manutenção da irregularidade IB03, com fundamento na legislação pertinente. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais!